Dê um peixe a um homem e você precisará alimentá-lo o resto da vida. Ensine esse mesmo homem a pescar e você ensinará para ele a liberdade. Basicamente, é o que eu quero te mostrar daqui para frente, removendo esse amassado, utilizando somente as técnicas do martelinho de ouro. Para simplificar o processo, você vai ver a utilização de ferramentas extremamente simples, e mantendo aqui toda a originalidade da peça, no caso, essa porta. Sem a necessidade de pintura ou qualquer outra coisa que agrida essa originalidade mesmo. O que essa frase significa? O que você está vendo aqui é um pequeno amassado, mas tem as suas complicações. Entendendo, compreendendo tudo o que vai ser passado, você não só tem a capacidade de também fazer isso, de também, com suas próprias mãos, resolver um trabalho como esse, mas cobrar um preço justo. Certamente, um amassado com essas características aqui, você poderia cobrar 200, 250 ou até mesmo 300 reais, dependendo de onde está o amassado e do carro ao qual ele acabou pegando. E as complicações podem ser diferentes dessa. Então, é isso. Quando você compreende esses processos e os pratica, automaticamente você também pode ter esse certo faturamento, cara, que com certeza pode mudar a sua perspectiva, se você não é da nossa profissão, do martelinho de ouro. Pode fazer com que você entre no martelinho de ouro, ou até mesmo fazer com que você valorize ainda mais aquilo que você faz. Vamos lá. Estou posicionado aqui. Algumas coisas ou processos já foram feitos antes. Essa é uma pequena parte da aula, mas é a parte que muitas das pessoas acabam mais curtindo, que é o processo de transformação. Mas ele só é possível ser feito quando há um processo de preparação, para que a transformação aconteça, é preciso preparar esse processo. E o que a gente fez aqui? Meu irmão soltou a forração da porta. Eu não só cortei uma calafetação, que estava mais ou menos aqui, nessa parte do amassado. Isso impediria de eu pegar uma ferramenta, no caso, um toco de madeira, e distensionar essa pressão do amassado. Com a madeira aqui, eu consigo ter o contato direto com a lata, fazendo com que ele não só quebre essa tensão, mas já meio que posicione o amassado na altura original da lata. Cara, eu sei que muitas das vezes eu uso essas explicações, porque eu acredito que dentro dessas explicações, há a possibilidade de desbloquear as crenças que você tem aí. Eu poderia adiantar a resolução desse trabalho, simplesmente falando, pegue um toco de madeira, bate lá no amassado na parte de dentro, qualquer parte que passar, você pegue o martelo e bata aqui, para corrigir na parte de fora. Pronto, faça isso aí no seu dia, e cobre entre 200 e 300 reais, defendendo de qual carro esse amassado pegou. Isso não significa que o carro é um carro importado ou não, alguns outros carros vão exigir mais. Por exemplo, se é um Jeep Compass, um Renegade, você tem que tirar toda uma chapa que tem aqui dentro, para poder fazer a remoção desse amassado. Pronto, essa é a aula de hoje, acabou, boa sorte na sua caminhada, boa sorte na sua trajetória, se vira aí, meu amigo, para conseguir fazer o resto. Provavelmente você esteja cansado de já ter visto, ouvido, pessoas ensinando dessa maneira. Se você espera que eu te ensine dessa forma, eu te convido a se retirar desse vídeo, ou até mesmo dessa aula, porque aqui você não vai ver isso. Aqui eu tento explicar detalhadamente o processo, para que dentro dessas analogias que eu faço, dessas histórias que eu conto, você automaticamente entenda, caraca, que era isso que eu precisava ouvir, ou era isso que eu precisava fazer, para fazer com que o amassado se conectasse à granulação original da lata. Basicamente, o processo é simples. É simples se fazer um amassado de 250, 300 reais, em mais ou menos uma hora e meia, duas horas, no tempo máximo, dentro do martelinho de ouro. Só que não é fácil. É simples, mas não é fácil. Ter um alto faturamento dentro do martelinho de ouro, é simples, mas não é fácil. Alcançar o alto nível aqui, da granulação e ondulação, é simples, mas não é fácil. Com ferramenta simples, você consegue fazer um trabalho, mas não necessariamente é fácil. É por isso que muitas pessoas julgam, é só bater, eu quero ver só levantar, eu quero ver só a parte simples, mas não necessariamente entende que o processo não vai ser fácil. Enfim, então vamos lá. Lâmpada, ela está bem posicionada, você consegue observar que ela não está colada na lata. Isso faz com que todo o faixo, o feixo de luz, pegue no centro do amassado. Esse é um amassado feijãozinho com arroz, é um amassado muito característico. Boa parte dos carros, você acaba encontrando esse. Se é que já não fez alguns aí, na sua trajetória no martelinho de ouro, você vai pegar muitos casos igual a esse daqui. Olha o sentido do amassado. Literalmente, o que a gente tem aqui, é um risco. Apesar dele estar no vinco, a gente tem um bom e velho amassado de risco. Como o sentido dele, acaba revelando mesmo, todo o desenho do amassado. Amassados de risco, a lâmpada precisa estar no mesmo posicionamento dele. Porque dessa forma, eu consigo ver toda essa tensão aqui do cinto. Como o amassado está numa área privilegiada, na cara do gol, eu vou conseguir, colocando o toco, basicamente assim, pela parte interna da porta, pegar logo na cara dele. Eu começo com um toco de madeira, talvez você saiba ou não, porque o toco de madeira, ele tem, ele é um pouco mais maleável do que outros tipos de ferramentas. Se eu começo com uma ferramenta de metal aqui, por exemplo, essa chave, que eu vou utilizar para dar um acabamento mais fino, com essa tensão que está aqui no centro do amassado, eu acabo marcando mais ele. Se você não fez, faça esse teste. Comece o amassado quando há possibilidade com um toco de madeira. Se não tem a possibilidade, coloque fita na alavanca e controle mais a sensibilidade. Eu acho que quando a gente começa com essa questão que vai ser feita aqui, até as chances de errarem, elas acabam sendo minimizadas. Elas não são eliminadas, mas de fato são sim minimizadas. Então, eu tenho o posicionamento, eu estou bem ajeitado, eu tenho o acesso, eu tenho a ferramenta que vai ser utilizada. Basicamente, eu tenho tudo para começar a iniciar o trabalho. Qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Você está vendo? Aquecer a lata. Quando eu aqueço a lata, eu minimizo ainda mais a possibilidade de trincar os remios, ou até mesmo acabar trincando a tinta ali nesse primeiro impacto, nessa tensão do amassado. Bom, aqueci e aqueci bem. Agora, o que eu vou fazer? Vou entrar aqui com um toco no mesmo sentido do amassado. Riscar, isso revela aonde a ferramenta está com pequenas batidas. O que eu quero fazer aqui não é levantar o amassado, mas sim integrar o linalado. Olha lá, vamos parar para poder te explicar. Quando eu estou tentando integrar o amassado, você consegue perceber que ele vai levantando e não vai formando tantos pontos de granulação assim. Então, eu já levanto esse amassado dando o acabamento. Às vezes, você se pergunta, se questiona, quando é que começa a fase de acabamento? Bom, ela já começou. Você já está visualizando logo nas primeiras batidas, essa preocupação com o acabamento. Vou aquecer, afinal, o calor acabou se dissipando. E vamos partir agora para essa parte de cima. Mesma coisa. Vamos. Vamos. Olha o tempo que demora para o amassado ir levantando. Na verdade, é diferente levantar de integrar. Você percebe que é quase como se ele fosse sumindo, quase como se fosse uma mágica mesmo. quanto mais você consegue dominar isso e quanto mais você consegue ir controlando a sensibilidade, olha lá para você visualizar. Menos vão se criando pontos ali, né, na granulação e mais o amassado ele vai sendo totalmente conectado vamos ajustar sem marcar tanto a lata. Aqui a gente está trabalhando com uma cor prata que se você acaba vacilando você pode acabar marcando demais e interferindo né, até na pigmentação desse tipo de corpo. Olha o tanto que eu levantei. Deixar a gente voltar um pouquinho para trás movimentar para que você tenha essa percepção toda aquela pressão mais acentuada olha como aos poucos ela ela está se conectando a lata às vezes você precisa compreender que faz parte do processo essa demora em ir sequenciando os movimentos para que não marque a lata e automaticamente você ganhe tempo não corrigindo tanto o trabalho e até mesmo você acaba ganhando muito na qualidade desse amassado novamente isso Olha lá, para você visualizar como vai se transformando o amassado. Bom, queria dividir com você uma sacada, que eu estou utilizando, caramba, está passando uns caminhão meio nervoso aqui hoje, e talvez você não esteja visualizando, porque ela está interna aqui, quando eu estou levantando o amassado, e ele estava basicamente nesse sentido, no formato de risco, eu estou utilizando o toco justamente conforme o desenho do amassado. Quando eu estou pegando aqui o vinco, eu simplesmente viro o toco e coloco ele no sentido do vinco aqui, assim faz com que eu reduza os pequenos pontos na granulação e automaticamente deixe o vinco mais acentuado, aquele vinco com o formato mais vivo. Muitas das vezes você vai precisar ter essa arte manha, a mesma ferramenta, no mesmo posicionamento, no mesmo acesso, simplesmente só modificando, eu acabo conseguindo resolver um problema. São coisas que podem parecer simples demais, mas lembre-se o que eu disse lá no começo, fazer a remoção desse amassado, realmente é simples, só que não necessariamente é fácil. Ainda vou continuar ali, quero dar uma leve melhorada nesses pequenos pontos aqui acima, vamos lá, vou aquecer um pouquinho mais, ótimo, toquinho novamente. Aquecer um pouquinho mais do vinco. E olha lá agora, vamos voltar um pouco mais para trás. Dá uma olhada lá, como você consegue visualizar como o amassado está. só que agora eu preciso movimentar aqui a lâmpada para conseguir criar uma movimentação nele. Olha para você visualizar. Assim eu pego aqueles pequenos pontos da ondulação ali, olha a região da parte de cima como ela acaba ficando. só que está difícil a visualização. Como é que eu melhoro ela? Simplesmente pego aqui a lâmpada, coloco um pouquinho mais longe e afastada da lata. Olha agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha como o amassado se mostra aqui e você consegue visualizar toda a extensão dele. Agora, o que que eu vou fazer com o meu próprio martelinho, eu começo a abaixar esse contorno. Vê, se eu levantar um pouquinho mais, acho que vai ficar melhor a sua visualização. Vamos lá, vamos lá. Não precisa aquecer para baixar, o que você precisa é controlar essa sensibilidade da mesma maneira a qual estava levantando. Agora, para você visualizar. Como ao mesmo tempo em que eu vou fazendo esse contorno do amassado, a granulação nele já vai dando uma boa melhorada. Olha lá, a gente tem, ali para frente agora, e aqui, mais um pouco. Já abaixei aquela tensão. Movimento de novo. Olha como o brilho, nessa parte de cima, ele praticamente foi conectado. sobrando aqui, sobrando aqui, só os pontos mesmo, a qual eu preciso melhorar a granulação dele. Mas eu quero fazer a mesma coisa nessa região aqui de baixo. Olha ali. Bem aqui ó. Olha ali. Como a gente tem um gorgãozinho aqui ó. Eu posso dar uma leve espalhada aqui. Colocando um pouquinho a parte de cima. Essa parte eu não só chamo de reestruturar o amassado, mas também de ir modelando ele. Você percebe que agora, quando eu me movimento, é fácil ver que ali próximo do vinco, existe uma região para ser corrigida, para ser melhorada. É nítido isso. Um pouco mais para baixo aqui, alguns pequenos pontos de granulação aqui na região de cima. Mas reparem no contorno do amassado, como ele está bem compactado. Você não só reestrutura a lata, como você modela ela novamente. Deixando assim os pontos mais evidentes agora, que precisam ser corrigidos. Eu gosto de chamar essa fase de, você faz com que um problema grande se torne um pequeno problema aqui. Porque agora, eu vou pegar essa chavinha, uma chavinha bem fina e vou dar um leve acabamento nessa região aqui do vinco, onde ele está mais granulado ali ó. Vamos lá. Agora sim, vou aquecer. Por mais que a granulação esteja bem fina, para aquecer não vai ser demais. Deixa eu ver se eu consigo tentar uma coisa aqui. Posso colocar o meu próprio martelinho, que está aqui também, na parte de trás, dando umas pequenas batidas, mas vai ser melhor eu usar a chavinha. A única coisa que eu vou precisar é conseguir ajustar as duas coisas. O meu ângulo, deixa eu trazer a lâmpada aqui um pouquinho mais para perto. E aí. 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 Olha. Olha para você ver que basicamente é a mesma coisa que eu estava fazendo com o toco de madeira. Só que agora com uma ferramenta muito mais fina né. aqui. Porque assim eu consigo pegar esses pequenos poros da granulação dela. vamos lá. Deixa eu só me ajustar aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. Olha como ela vai funcionando ali né. Ela vai aos pouquinhos levantando cada pequeno ponto. E aí. 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 Eu consiga levantá-la ali com uma facilidade melhor aqui. Olha lá o que eu acabei fazendo, criando basicamente aqui um pequeno ponto quase de ondulação. Agora novamente, pego a chavinha e entro. E venho na manha redesenhando ali. A mesma coisa que vai ser feita nessa parte de baixo, ela também vai acabar sendo feita nessa região aqui de cima. Deixa eu só ajustar. Vou precisar levantar um pouquinho mais. A partir de cima ela já está bem mais conectada. Olha lá, alguns pequenos pontinhos. Vamos lá. Aqui eu vou levantando usando a chavinha. E para corrigi-los da maneira mais fácil possível. Vamos lá. 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 manualmente um pino aqui a tramontina menos de cinco reais você consegue comprar um pino como esse foram capazes quando utilizados da maneira certa e eficiente de trazer o trabalho exatamente para esse nível aqui que você está vendo sim um pequeno detalhezinho mas olha o que foi feito ao longo desse processo então você também pode replicar quando utilizando essas técnicas conscientemente e da maneira certa vou continuar para que você visualize a próxima etapa ou resultado do trabalho na sequência uma última estratégia para de fato não só finalizar para você ver esses pequenos pontinhos aqui da granulação e fazer com que eles se conectem 100% a granulação original da lata houve um baita controle da sensibilidade para não ultrapassar esse ponto que você está vendo e até mesmo o limite isso faz com que aparentemente pareça que não tenha nada ali para ser corrigido mas essa estratégia que a gente vai utilizar agora de fato ela decreta o fim mesmo do amassado levando ele ao mais próximo nível da perfeição cara porque mesmo controlando a sensibilidade muitas das vezes você vai pegar o pino aqui e vai dar uma pequena batida ou outra ali e pode marcar um pouco verniz fazer com que fique um pouco diferente a granulação da lata e quando você pega uma lixa nesse caso vou utilizar uma 2500 uma lixa bem fininha mesmo eu não só tiro essas pequenas marquinhas deixadas pela batalha aqui pelo processo de remoção do amassado mas também tiro até mesmo algum pequeno risco que pode ter colocado ou sido feito pela batalha a batida mesmo então vamos lá uma lixa bem simplesinho aqui ó pequeno pedacinho acredito que você está visualizando lá 2500 pegar um pouquinho d'água amassado ele está bem aqui sem colocar muita força excelente uma massinha de polir e como a lixa ela acaba sendo bem fina a necessidade de acabar pegando uma politriz e dá um polimento aqui você tem tá tudo bem quer fazer com a politriz ótimo e não há nenhuma contra-indicação mas com a mão mesmo você consegue resolver e todo o problema olha lá dificilmente a gente vai ter algum pequeno ponto outro de correção eu vou ter que apontar o martelo o amassado estava justamente aqui né nessa região reparem por exemplo aqui ó uma granulação uma área a qual eu nem mexi nessa região aqui mais ou menos agora você consegue visualizar como ela é idêntica a granulação aonde foi feito executado todo o trabalho quando eu chego bem próximo dele olha lá você consegue visualizar mas ao mesmo tempo quando a gente amplia essa visualização você consegue perceber que a mesma textura que está nesse pequeno ponto ela está espalhada por toda a lata que eu disse lá no começo seguindo esses princípios respeitando essas etapas você também é capaz de chegar chegar um resultado tão bom quanto esse melhor que esse se é que ele existe né enfim agora é cumprir o papel da montagem para você poder ver realmente todo o resultado das técnicas e sequências que a gente utilizou até aqui concluídos com um trabalho 100% finalizado dessa forma essa informação é um Tchau, tchau. 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 Tchau.